Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Aliás, eu vou pedir desculpas antecipadas. Sim. Ontem a gente teve muitas disputas ao nosso presidente da república. Você quer pedir desculpas pré-pagas? Antecipadas, pré-pagas. São desculpas pré-pagas para o Nicolas. Você sabe que meu filho, uma vez ele estava de castigo sozinho, não fez nada. Eu falei, por que você está de castigo? Ele falou, pai, porque eu sei que eu não vou me comportar. Então ele já antecipou. Que maravilhoso. Ele já pagou o castigo antes. Que maravilhoso. Então eu vou me desculpar antecipadamente. Seu filho é um gênio. Porque ele estaria hoje sendo convidado do mais um podcast. Mas vai estar lá às 18 horas aqui na programação da Jovem Pan. E aí tivemos um grande problema. Sim, interno. Um problema interno que eu não posso. Mas com certeza vai render o programa para o mais um podcast. Não, não, não. Eu não tenho dúvida. Não, mas obrigado você estar vindo aqui hoje. Valeu, Nicolás. Mesmo não sendo convidado, porque você veio aqui faz três dias. Verdade. E aí fica como sócio. Não é stand-by. Mas você é um cara que a gente gosta, que a audiência gosta. Então unimos o útil ao agradável. Mas infelizmente você vai ter que ficar o dia inteiro aqui. Exato. Mas depois não é que a gente não aguenta o almoço. Graças a um evento que aconteceu ontem que eu não quero entrar. Não fala não. Não, eu não vou entrar agora. Tá ótimo, ótimo. Mas não fala não. Não vai entrar? Eu não vou entrar não. Tá bom. Não, eu não vou entrar nesse assunto. É a primeira pergunta. Não. A pergunta é sua. Você vai ter um pouquinho. É o roteiro. É o roteiro. Roteiro. Não, não. Você tá seguindo o roteiro do Paim. O Paim quer que o circo pegue fogo. Então a gente vai pra outra pauta. Tá bom. Como é que você tá, Nicolás? Tô tranquilo. Tô bem, graças a Deus. Você tá boa? Já trabalhei hoje. Você teve o CPI hoje cedo, da Covid, lá em Belo Horizonte. Tá finalizando. Eu tô com uma dúvida aqui, Nicolás. Que ontem você fez uma postagem e falou que estaria dizendo algumas verdades. Mas eu tô curioso pra saber quais são as verdades que você vinha dizendo nesse programa. Ó o gordinho isqueiro aí. Só queria saber quais são essas verdades que é legal. Não. É... Eu acho que eu ia responder a primeira pergunta do... Eu tenho uma outra pergunta. Pode, mas pode mandar. Eu tenho uma outra boa. Ontem, a gente até achei que a Kaline ia falar, mas acho que não deu tempo. Fazer um break? Posso fazer um break? Mais uma vez, antecipadamente, minhas desculpas de usá-lo nesse programa. Mas a audiência adora você. Você vai sair pra... Candidado, deputado federal. Governador. Não tem nem idade. Hã? Não tem nem idade pra isso. Pra quê? Vai fazer quinta. Ele falou governador, eu não tenho. Não, mas você vai sair deputado. Vai. Não pode falar, né? Um dia eu vou... Isso eu acho a coisa... É idiota. É chamar a turma de tonta, né? É, trouxa. Mas pode falar que é pré-candidato. Pelo menos, eu admito. Do quê? Que eu sou... Eu posso ser um pré-candidato. Não, mas não vamos. Sentir uma pontadinha de leve, a gente tá num outro clima, Nicolás. Outro clima. Não, sim, sim. Tamo num clima... A gente tá... Namastê aqui. Namastê. Namastê. Carpedinho. Não tô entendendo o silêncio. Do quê? Namastê. Namastê. Silêncio dos emocentes. Hoje, às dezoito horas, às dezoito horas, o deputado mais bem votado em BH, que é o Nicolas... Vereador, vereador, vereador. Vereador. Você falou deputado. Sim, eu vou fazer o break. Eu só tô anunciando o teu show lá. Calma. Você é desagradável, Endelari. O cara corta o apresentador. É, ele corta. Fica assim. Só no dedinho. Ele é o manobrista da Pan. Ele quer que você faça a baliza. Ele é o esterça. Vira pra esquerda, Emílio. É o Renato Gaúcho na beira do campo. Esterça tudo. Hoje, às dezoito horas, o Nicolas vai estar lá no mais um podcast, lá com o Ervilito, com o Delari, e ele tá dando... Tá gentilmente vindo aqui. A gente vai continuar falando sobre política daqui a pouquinho, depois do break aqui na Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Bom, bom, bom. Muito bem. O que que eu vou falar? A chamada foi lá. Cadê a chamada? Põe a chamada aí. Cabeça. Cadê a cabeça? Cabeça zero um. Cadê a cabeça? Ah lá, atenção, silêncio. Hoje, no programa Pânico na... Hoje, no Pânico na Jovem Pan News, vamos receber o vereador Nicolas Ferreira, um dos nomes mais promissores entre os jovens políticos brasileiros. E vamos ter também o Rodrigo Constantino. Não faça como o Bolsonaro. Assista até o final. Pânico começa às 11 da noite aqui na Jovem Pan News. Que simpatia. Muito simpático. Muito Serginho simpático. Ele olha com carinho para a câmera, né? A simpatia da Jovem Pan News. Ele é tão simpático. Muito bem, põe a plateia aqui, vamos lá. Era um cara da perifa, cristão, virou o segundo vereador mais bem votado de BH e agora é pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Boa. Eu já lancei aqui. Pois é, já me lançou aí. Surpresa. Eu já lancei e você vai brigar com o Marinho na tribuna, que é lá onde tem que ser as brigas. Marinho também vai ser Marinho 22. É Marinho. Marinho 22 e Nicolas 22. Aguardo. Aguardo ansiosamente. A gente colocou um monte de cara ruim na última legislatura. E agora tem a turma nova. A democracia. A segunda leva. A segunda leva. Ano que vem a segunda leva. A democracia é bacana porque é assim, porque você erra, você fala puta, fiz. Você pode acertar na próxima. E aí na próxima você tenta acertar. É a segunda. É isso, Nicolas. Com certeza. A gente elegei ali, por exemplo, a Alexandre Frota. Demais. O Taino Pimentel. É impressionante. Joyce. Não é Joyce. Não é pra vereador. É Dória. Não tem condição. Dória? Você não gosta do calcinho? Ah, é uma das figuras. A calcinha tá subindo, hein? É uma das figuras. Pois é. Isso aí é um incrível mundo do Emílio. Não existe isso. A calcinha tá subindo. Parece foguinho. Não existe isso. A calcinha tochada. A calcinha. Vai ser um fio dental maravilhoso. A calcinha tá subindo. Põe a dança do calcinho. É, ele mudou a dancinha dele, né? Você viu a dancinha dele? É, tá atualizada. O modelário não tem a dancinha dele? Aquela que ele tá muito animado. A calcinha apertada 2.0. Tô querendo o Araquito. O calcinha. O calcinha vai ser o candidato. Oh, mas é lógico, velho. Você não vota no calcinha? De jeito nenhum. Você é bolsonarista. Mas eu vou te apertar igual a turma faz o contrário. Num eventual cenário calcinha e Lula, você apertaria o 40.0. Você tira a calcinha ou... Eu tenho a capacidade de fazer decisões, né? Rápidas. Ah, boa. Então é óbvio que iria de Dória se fosse contra o Lula, né? Qualquer coisa é contra o Lula. Tem gente que fica em cima do muro, mas não tem como não. Tem que ser. Puta, os caras só têm essa foto aí. Por isso que tu é normal. A do Zagotinha? Tem, são colunistas. É verdade. Colunistas da TV. Ele só põe essa foto. A do lado. A do Zagotinha. Essa da época da... Você pede ele dançando. Tá vacinando há um ano. Tem essa também. E essa também é uma pergunta do Marinho. Banco de imagem. Deixa eu falar um negócio pra você. Você sabe quem esteve aqui no programa Pânico? Foi o Cunha. O Cunha é politicão profissional. Isso. Olha a razão. O Cunha não é essa. Não, não. Tem que ser a nova. É a nova. Essa é a nova, Adonis. Mas essa é demais. Essa é maravilhosa. Essa é de cantar o balcão. Deixa eu falar sério agora. Tinha mais. O cara te põe fora do time. É, tô falando. Mas depois a edição acerta. Obrigado, ô, nosso... O Nicolas. O Nicolas. O Nicolas é o editor. Muito bom. Quem? O Esquilinho? Esquilinho. Esquilinho. A hora do barulho. Esquilinho eu tenho menos. Naça tá brava. É, cê sabe o que eu tô falando. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora, sério. O Cunha veio aqui e o Cunha é um cara... Tem muita gente que odeia o Cunha. Tem gente que gosta do Cunha. O Cunha é o Cunha. O Eduardo Cunha. O Cunha, ele falou o seguinte, cara, 2022 não tem terceira via. É Bolsonaro e Lula. Com certeza. É isso aí. Vai ser o PT, o anti-PT, o anti-Bolsonaro e o Cunha. Essa turma nossa, a turma que tá aqui e tal. Vai decidir quem vai ser o próximo presidente da República. Esse bolo, que seria a chapa tênis. Que seria essa turma que tá em dúvida. Ele falou, talvez o Dória, ele possa entrar agora pra biscoitar 26. Quem entrar nesse jogo vai tá pensando em 26. A longo prazo. A longo prazo. Na outra eleição. Na próxima. Porque aí ele vai ser o cara que vai disputar contra esses dois. Mas ele falou que agora... E pode ser que até o Bolsonaro volte. Ou o cara do PT volte. Não, se o Bolsonaro ganhar ou não. Mas ele fala, tá decidido agora. Não tem jeito. Você concorda com ele? Eu concordo. Eu acho que... Não tem outro cenário. Não tem outro nome. Eles ficam queimando aí os neurônios aí, tentando apresentar um nome. Nunca sai. Ou se há alguns nomes, assim... Tem que rir, né? Dali o Gentili. É... Pra presidente. É... Colocar o quê? Dória. Não tem outra terceira via. Infelizmente... Ou Moro, né? Talvez seja o nome. Então, mas no Moro, eu tenho informações... Não, que Moro. Ele vai pro Senado. Ele vai loiro agora. Não, não. Eu tenho informações quentes. Quentes. Posso dar ou não? Sérgio loiro. Claro, cara. Sérgio loiro. Eu tenho informações quentes. Vai votar loiro, vou votar. Eu tenho informações quentes. Eu devo dar ou não? Vai, fala aí. As quentes do Brasil. As quentinhas do Emílio. Sua solpinha do Emílio? Ok, ok. É uma solpinha do Emílio? Por um Brasil mais loiro. Fontes. Não, eu acho que você deve de... A fonte é a seguinte. Veja bem. Peça que pague. Isso. O que mais tem nessa direita, que foi bolsonarista um dia, pulou fora do cavalo, é o oportunismo. É o peça que pague. Luciano Huck, o Datena, todos esses caras. É o quê? Diz que o molho vem aí, vai jogar... A minhoca. A minhoca. A minhoca tá lá. Tá no mar. A minhoca tá lá. Aquela minhoca... Se a turma pegar a minhoca, ele fica. Se não, ele pula do cavalo. Entendi. Você entendeu? Que é o peça que pague. Tem muito peça que pague. E é até bom fazer isso, que aí fisga. Quem tá contrário ao presidente mesmo, as máscaras caem. Então, mas aí você acha que ele não pode ser um player bom pra essa... Mexer no baralho. Da chapa tênis, eu tô falando. Da terceira via. Não tem, não tem expressão. Aquilo que o Moro fez com o Bolsonaro, algo que brasileiro odeia traição. O Bolsonaro, sabe? O brasileiro odeia traição. E o que o Moro fez foi isso. Então, quando você olha pro cenário do ano que vem, não tem. Vai ser Bolsonaro ou Lula. A gente vai ter que fazer uma escolha. E aí uma escolha entre talvez um prato que você não goste muito e o outro que é um lixo. Você vai ter que fazer uma escolha que uma criança saiba fazer. Mas tem gente que fica, sabe, quebrando a cabeça com isso. Como, por exemplo, o pessoal do MBL. Que eu sempre falo aqui, porque fazem um serviço principalmente pra juventude. Se bem que perderam muito o espaço aí e já estão bem esquecidos. Tô lembrando deles aqui à toa, inclusive. Mas, ô... Desculpa, Alba. Quer fazer, por favor? É só falar que o Moro é o único que tira a vota do Bolsonaro. Certo? Quem? O Moro? O Moro é o único candidato que tira a vota do Bolsonaro. Tira uma parcela. É, tira uma parcela. Tira. Não, mas tem o Dória também. Não, mas o Dória não. Não, não. O Dória não divide vota. Não tira o Bolsonaro ou tira não. O Marinho, o Marinho, o Marinho. O Marinho tá calado. O Sérgio, o Marinho, você tá calado. Nesse cenário, o que você acha? Qual é o player que mexe mais no jogo? Hoje, como eu tive uma certa presença constante ontem, eu resguardo o meu direito. Mas, o que você acha? Hoje ele não quer... Os meus comandantes. Mas, Emila, aí é muito contraditório. É Tigrão com o presidente Chuchuca comigo. Não, não vem, não. Não, aí é loucura. Ele já chama a mão pra direita, direita e esquerda. Não vem com briguinha, não. Não vem com briguinha, é porque, pô. Não vem com esse seu paieiro, menino. Ele quer acender o paieirinho. Aí é incrível. Ai, caramba. Não, porque ficou calado. Ele vai poder se levantar, irmão. Chamou os outros polícias aqui, por exemplo. Veio aqui o Eduardo Cunha. Quem? O Cunha? Eu não vi chamando de cara. Agora, veio aqui o presidente da República e... Não, mas foi no calor da emoção. O Gusto Nunes. Não, mas no calor da emoção você também fala as coisas. Não, mas eu também falo merda. Sim, claro. Mas o problema é você sempre falar merda, né? Esse que é o problema. Se eu concordasse, eu até concordaria com o Marinho. Mas aí seriam duas pessoas falando merda. O que acontece? Ontem, o Augusto Nunes falou aqui o seguinte. Que um entrevistador, quando ele extrai informação, quando ele não extrai informação, ele fracassou. Ontem, além do André Marinho ele fracassar, ele também cometeu também um desrespeito. Não somente com o presidente, né? Ao fazer uma pergunta que teve... Eu poderia até dar uma certa validade a ela. Contudo, a construção dela foi maliciosa, né? Com algumas acusações ali indiretas. E chamando de cara, né? Eu duvido ter peito... Foi depois. Pra poder, não, durante a pergunta. Eu vi um milhão de vezes. É... Chamar de cara o presidente. Eu duvido se chama o ministro, né? Do STF de cara. E inclusive depois, quando o presidente já tinha ido embora, eu falava assim, ah, porque aqui não é live do Talibã dele. Comparando a live, né? Do presidente, que ele fala pra pessoas com a população. Outra coisa. Desrespeitou não somente o presidente, mas também os colegas aqui da bancada. Que perderam uma oportunidade, né? De fazer perguntas. E além disso tudo... E além disso tudo... Você sabe, você tem razão. Além disso tudo, desrespeitou a emissora. A emissora que tava se lançando, né? E aí fez um fiasco de colocar o ego acima de tudo. E o pior de tudo também, fazendo um desrespeito com os produtores. Trabalharam aí talvez anos pra trazer o presidente e o utilizou pra palanque. E pior de tudo, com a audiência que se sentiu desrespeitada, obviamente, com isso. Agora, o presidente foi destemperado? Sim, concordo. Agora, ele tem total falta de razão com relação à atitude dele? Eu acredito que não. Por quê? A pergunta era boa? Porque ele... O presidente... Sabe por que ele tomou aquela atitude? Pra quem tá assistindo. Ele é um cara verdadeiro. Ele não foi criado, sabe, em pranchetas de marqueteiros políticos? Onde ele é acostumado, olha, se fizer isso, ações padronizadas. Não. Ele é um cara de verdade. E, inclusive, o Sami, inclusive, seu amigo aqui do lado também, o Daniel, fez uma pergunta crítica. E ele respondeu por quê? Porque pergunta crítica não é desrespeito. Mas quando você quer induzir uma pergunta provocativa, que você poderia estar perguntando sobre tantas outras coisas, que a audiência tava querendo ver, você perde uma chance. Então, deixou aqui, mais uma vez, claro, que, além de péssimo entrevistador, além de desonesto, também não sabe elaborar uma pergunta. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Não vem, não. Não. O cara fala pra caramba. Eu penso o seguinte. Eu penso o seguinte. Eu penso o seguinte. Essas coisas acontecem em momentos ao vivo. Um momento ao vivo, às vezes você tem uma consequência que você... No calor da emoção. No calor da emoção. Agora que a Paulinha ficou triste... Mas você não pode abrir isso. Ela tá há seis meses. Não, ela ficou chateada. Seis meses? Isso. Não, ela tá há dois anos. Mais tempo, é. Dois anos pra... Olha lá o Bolsonaro levantando. Mas a gente não sabe se ele foi no banheiro. É melhor audiência. Dá uma olhada nos tweets, com a quantidade de pessoas falando assim, olha, eu vou parar de ver pânico, porque... Não foi a primeira vez que o André Marinho... Me desrespeitou, por exemplo. Você tá estimulando a audiência a rachar o programa. Não, eu tô churando de audiência, não. Eu leio as pessoas. Eu converso com as pessoas. Hoje, inclusive, eu postei no tweet aqui. Muito embora, muito embora tenha acontecido aquilo ontem, vejam, porque eu vou falar algumas perguntas. Eu falei isso por quê? Aí depois você vai ver, pode ver. Lá na internet você vai olhar, as pessoas falam assim, é muito bom, Nicos, eu não vou ver, porque realmente eu não consigo ver uma pessoa desrespeitando os convidados. Não é somente o presidente, Emílio. Foram várias pessoas, inclusive eu, diversas vezes. Eu tô mentindo? Mas vamos deixar isso pra lá. Porque aguenta não, eu aguentei. Quem me chamou, por exemplo, de bezerrinho em várias coisas foi você. Eu nunca desrespeitei, André? Calma, sem brigas, sem brigas. A audiência, a audiência pede a cabeça... A audiência pede a demissão de André Marinho. Mas... Não vai, não. Mas... Ele não vai, não. Mas vai ficar... Aqui há uma ditadura. Exato. Típica de Deus da Calvície. Marinho fica, isso. Se Deus da Calvície assina, a gente faz assim. Marinho é nosso. Senão não adianta. Marinho é nosso. Não adianta esse discurso. Não vai, não. Certo, Marinho? Não renunciaremos. Marinho vai ficar. Mas a Paulinha tá triste. Por quê? Tá triste. Não vai responder, não. Lógico que vai. Aí você fica por aí. Eu tenho uma pergunta boa pro Marinho. Vocês... Vocês... Não, o cara tem que falar. Não, esses aqui, esses aqui, eles querem botar foguinho... Queremos. Não, vamos lá. Essa questão aqui... Os caras querem botar foguinho pra lá atrás. Não, não. Vamos deixar pra lá. Não, não, não. É o seguinte. Daqui a pouquinho, Constantino. Tá. Tudo bem. Constantino também. Constantino. O que que é? Que põe junto. O Consta. O Consta? Não, mas o Consta tá bravo também. Três contra um, vai. Cinco contra um. Não, tô aqui contigo. Não vai permitir o Marinho, não. Ele tem o direito de falar pra ele do up. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Não, mas é isso aí, né? Não, mas pera lá. Podem vir. Pera lá. Podem vir. Vem em mim, Dodi Han. Deixa eu falar um negócio pra você. Não dá pra esperar muito de um cara que nem sabe se a terra é redonda. Vamos começar por isso. Eu fico feliz. Você nem sabe. Essa maior agulização contra mim. Tem que pensar, desculpa. Eu fico feliz que eu aluguei uma mansão de seis milhões e meio de reais na sua cabeça que você tá fixado comigo desde ontem, mobilizando toda a sua patota pra tentar criar um doce. Mobilizando a patota. Ele acha que eu faço parte do meu gabinete do hórdio. Eu sei exatamente o que você fez ontem. O que que eu fiz ontem? Que isso? Tá sabendo minha vida agora que eu fiz ontem? Ô, Chupetão, pera lá. Eu não brigo pra baixo. Desliga o microfone. Que isso? Desliga o microfone. Não, é censura. Não, deixa ele falar, eu falei, pô. Deixa ele falar. Deixa ele falar. O cara tem que ter a liberdade. Censura. Ele não devia ter falado era ontem, mas hoje pode falar. Não pode ter que perguntar. Depois, se perguntar, tudo bem. Preste atenção. Se perguntar, tudo bem. Preste atenção. Exato. Preste atenção. É justo. Presto. Silêncio. Silêncio. Obrigado, Regina. Olha o índio fazendo o corte. Só briga pra cima. Não permitirei ofensas. Você tá de baixo. Não permitirei ofensas pessoais neste programa. Tá bom. Dito isso, break. Então nós vamos pro break, pra rede. E vamos conversar com ele também, o nosso querido Rodrigo Constantino. Então atenção, rede. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Jovem Pan. Muito bem. Muito bem.